Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje iniciando a série do canal de Granblue Fantasy Relink. Como já tinha prometido que eu ia gravar, se você tá caindo de paraquedas daqui e você não sabe do que se trata e o que é Granblue Fantasy Relink, eu fiz um vídeo um tempinho atrás aí, foi recente até, explicando o que é Granblue Fantasy e se ele é só pra fãs ou serve pra novatos também. Eu vou deixar o vídeo fixado aqui nos comentários, tá bom? Com o título, tudo bonitinho, beleza? E bom, eu tô trazendo a série aqui diretamente do PlayStation 4, pois eu não tenho o PlayStation 5 e eu achei melhor então, em vez do PC, que eu tenho também PC Game, mas eu não curto muito jogar no PC, então é melhor jogar no PlayStation mesmo que onde eu prefiro jogar a maioria dos meus jogos, beleza gente? Então vamos lá, o jogo tá com legendas em português, eu coloquei o áudio em japonês, tá bom? Porque o Granblue Fantasy, não só o Relink, mas os outros que tiveram também, ele é um jogo que é style anime, galera. Ele não é um jogo de anime, ele é um jogo com estilo gráfico de anime. Então o jogo de style anime ou de anime pra mim é obrigação ser o áudio em japonês, eu não jogo dublado, eu não jogo em inglês, eu jogo em japonês, beleza? Só pra deixar claro. Bom, conto com o apoio de vocês, se vocês gostarem, deixe o like pra ajudar, compartilhe se possível, tá bom? E me acompanhe aí nessa jornada. Também tô fazendo série do Black Dragon 8, né, o Yakuza 8, só vocês ficarem de olho aí no canal. E depois das séries eu sempre pego pra fazer uma análise do jogo também. Olha lá, foram encontrados dados do jogo para a versão demo. As recompensas por completar a demo podem ser resgatadas na cabana dos adereços, ok? Bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar ficar ao máximo quieto no meio das cutscenes, tá bom? Igual eu tô fazendo no Like a Dragon 8. Para os jogadores que querem curtir a história, eu vou deixar no normal mesmo, vai. Ó, normal, começar o jogo nas dificuldades, é possível alterar a dificuldade do jogo depois. Legal, isso é bom. Bora. Legal, legal, legal. Legal, 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 legal. Legal, legal, legal. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Bom, temos aqui o Gran, que é o protagonista masculino, né? Que eu expliquei lá no vídeo tudo o que você precisa saber. Ele que é usado no anime, no marketing do jogo também. E também temos a Dijeta, né? Que é a protagonista feminina. Eu tava pensando todo esse tempo, galera, antes do jogo sair, com quem que eu ia jogar, né? E no fim das contas eu decidi jogar com a Dijeta, né? Quero jogar com a personagem tão feminina aqui. Vamos lá. Qual é o seu nome? Dijeta. Eu vou deixar o padrão dela. Você pode mudar seu nome e aparência depois, ok? Dijeta. O que é isso? 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 Não é? Eu não sei se queira. É? É que tem que ir pra cá? Ah, 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 ah. Bem, como é que você está? Ah, eu não sei se queira assim. Não sei se queira. É difícil de fazer isso. Não sei se que a criança não é? Não sei se que a criança não faz isso. É isso aí, Lacham. E o chão é um jovem antes. Tch... 2 vs 1. Lacham, por favor. Só um pouco frio. O que é isso? Hum, hum... Oi, Guilherme! Oh, me deixe! O que é que o companheiro está fazendo? Não tem nada de ver o que está fazendo? Não tem nada de ver o que está fazendo? Todos estão sempre no seu lugar. Bem, se você não pode continuar, você não vai ver o que está fazendo? Hum? Ah, não consigo correr. Como que ajuda? Vamos lá. Ó, quadrado ataque. É, aperte o quadrado pra atacar inimigos próximos. Ao jogar como capitão, misture ataques com triângulo pra criar vários combos. Aperte triângulo pra liberar o ataque único de um personagem. Alguns ataques únicos podem ser carregados ao segurar o botão, como o ataque triângulo do capitão. Morre, meu amigão! Ó, tome cuidado se o inimigo brilhar em vermelho. Prepare-se pra bloquear ou se esquivar de um ataque poderoso que está por vir. Segure o L1 pra bloquear ataques de inimigos. Mas atenção, usar a guarda contra ataques constantemente pode causar uma quebra de guarda. Que deixa você num estado extremamente vulnerável. É, tomar cuidado. Vem cá, malucão. Aperte o R2 pra se esquivar de ataques e evitar sofrer dano. Você pode se esquivar várias vezes seguidas, mas deixará vulnerável pelas últimas esquivas. Azar. Aperte o L1 forro. Tchau, tchau. O nome é... Bahamut! Tchau, tchau! Zato, é uma coisa assim Eu fiz isso O que? O que? O que? O que? O que? O que é que está acontecendo? Doria, o que aconteceu? Não sei... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Deu ruim, deu ruim! Vamos lá! Vamos lá! Oi, oi! O que é que eu quero fazer? Não sei! Se você ouvir o que aconteceu, você vai ter... Mas, porém... Eu não quero parar aqui! Por favor, eu vou me derrubar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vai derrubar todo mundo aqui, velho! Vai derrubar todo mundo aqui! Como é que a gente vai conseguir fazer isso, velho? Tem que ir batendo na mão dele... A pata, né? Não, não é, Luria. Eu vou atingir assim, e eu vou atingir. Minha ameaça! Muita ameaça! Muita ameaça! Muita ameaça! Nada até agora! Bem, estou indo. Estou sem muita equidência. Estou mesmo. O poder de Flam! O poder de Flam! E agora vai refreçar um pouco do jogo. aqui só um pouco aí pronto é nossa como a gente vai bater nossa a uma vida aí o que é que não é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pého! A situação hein galera, nossa, barra múltiples, fora do controle aqui velho. A situação falta de cruz para cima. A situação falta de cruz para cima. O que é que? Até mais agora... A situação... Faz o que está acontecendo? Porque eu queria fazer isso. Você pode descer. Você é rar? Fui! 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 Vamos para! Vamos para ombro! O que é isso? O que é isso? Não... Ei, ei! Ei, ei! Você não vai ter que ir para isso? Prazeres. Teve um combate! Isso é fantástico. Mas não podemos mais garantir dessa coisa. Meu Deus, perro. Aissa, você passou pela direção! Mesmo neste距 shakenade. Todos... Meu Deus! Eita! Meu Deus! O que você está fazendo? Como você está fazendo? Bem, ainda... Uji... Tem que bater. Os Baha'amunos estão em Tensho! Ele está a força de攻略! Tem que ter que perder a força! Não! 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 O céu esquecido. O céu. 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 Olá. O céu. O céu. O céu. Lista de desejo. Nada. Escreva. O céu. O céu. O céu. O céu. A briga. podem ser usados a partir desse menu. Lista de desejos, tá? Primeiro era inventar, lista de desejos agora. Seleciona um tesouro e a parte triângulo para adicionar a sua lista de desejos. Quando você visitar a cabana dos adereços ou o balcão da missão, os itens na sua lista de desejos serão marcados como ícone para facilitar. Legal, legal. Tesouro, armas... É, armas não tem outra, obviamente. E esse negócio aqui que mostra que eles estão com a vida... Elas estão com a vida compartilhada, pessoal? Como eu disse, é praticamente a história do Granblue Fantasy é o que é mostrado no anime, né? Como isso não vai ser provavelmente muito mostrado aqui, então recomendo aí de novo ver o anime, vale a pena. Sistema. Aqui você pode ajustar várias configurações e salvar seu jogo. As configurações de jogo... É, mas ainda não me deu a opção de salvar justamente porque eu acho que eu não estou numa área segura, né? Estou chutando que seja isso. Enfim. Vamos lá. O L3 é pra correr. Eu já estava fazendo isso faz tempo. Eu acho que todos estão preocupados, né? Se você conseguir se juntar, mas... O que é que eu fiz? Eu acho que você pode usar isso, né? Dá pra subir aqui? Dá, lógico que dá. Ah, vai tirando. Instinto de explorador, velho. Ó, tem mais um ali, ó. Deixa eu dar a volta aqui. O nome do capítulo 1 é como mesmo? Deixa eu ler de novo. Ó, fronteira ocidental. Tá. Vamos lá. 46 Lirupias. 46 Lirupias. O caminho do capítulo 1 é como mesmo, né? Não tem mais um ali, né? Não tem mais um ali, né? Não tem mais um ali, né? Não tem mais um ali. Não tem mais um ali. Não tem mais um ali. Deve ter na minha frente aqui. Talvez. Deixa eu ver. Então aqui já não dá pra subir, já. Vamos lá. Eu ouvi o grito dela também. Está lá. Lirupias. Tava a armira, o L2, que eu já tava fazendo, né? Pra atirar também. O analógico direito eu mexo os alvos. Vamos lá. Vem um cá. Vem um cá. Vocês não vão mexer nela, não. Cadê o outro? Vem cá, meu amigão. Ah, filho da mãe. E aí, quem vai atacar primeiro? Vem um cá. Vem um cá. Não acaba? Não acaba? Vem. Ah, tá. Habilidades. R1 e aperte quadrado Triângulo X do bolinha pra ativar uma habilidade Tá, eu lembro disso Depois que uma habilidade é ativada O ícone dela fica escuro E ela só pode ser usada novamente Depois de se carregar Algumas habilidades, no entanto, permitem múltiplas Ativações Ah, ela atira de longe, é verdade Muito foda, nossa Ah, ela atira de longe a habilidade de suporte cada personagem tem suas próprias habilidades de suporte para protagonista é chamada de artes adeptas que aprimora as habilidades ativadas e assegure a seta tá falando aqui para usar item de recuperação igual usei lá contra o barra multi né que eu já sabia como é que usava melhor tomar um remédio amargo do que bater as botas lá a Líria ela não aparece aqui porque ela não luta né normal aqui as habilidades não esqueça de atribuir as habilidades de seu personagem para poder usá-las novas habilidades pode ser aprendi aprendidas e maestrias a habilidade pode ser definidas para quadrado triângulo bolinha e x teste suas habilidades diferentes combinem mas que seu estilo de jogo e por enquanto só tem um golpe então nem vou mexer nisso daqui e se dá pra salvar aqui só para saber não não é acho que só quando chegar na cidade mesmo um Ah, não, a gente tem que ter uma vez com a Luria, que era um monte de morrer, né? Sim! Eu também me ajudava com o morrer de Zanktinzel. Eu acho que é um problema de longe. Eu vou estar feliz em casa, né? O que é que você vai fazer? Vamos lá. Eu sabia, eu percebi que era cara de luta mesmo. Vamos lá. Apresentado por um ícone colorido ao lado do personagem ou da habilidade. O elemento do capitão é o vento. Wind tá ali, então, seria o vento. Fire, Water, Earth, que seria terra. Wind, vento. Light é luz, dark, escuridão, né? E Plane, que seria neve, né? Pelo desenho ali, enfim. Elemento superior. Vamos lá. Atacar um inimigo com um elemento em que ele seja fraco causa mais dano. Ícone de elemento ao lado da barra de vidro de um inimigo. Mostra em qual elemento ele é fraco. Hum, aqui ó. Ele é fraco contra vento. Esses bichos aqui, no caso. Nossa, o outro ia pular em cima de mim. Deve que eu esquivei, né? Deixa eu trocar o alvo aqui. Pegar esse de baixo aqui que é mais fácil. Ah! Ah! Acho muito bonito os efeitos aqui. Vai daqui, meu amigão. Aqui é só pular e bater, ó. Pronto. É muito bonito. É muito bonito. Sim, assim eu acho. É muito bonito. É, então vai de novo lá! Vai de novo lá. Vamos novamente! Viu como nem sempre é bom em RPG só seguir o fluxo, galera? Tem que ser explorador. Ali foi da onde eu vim, né? Então, é, realmente não tem mais nada aqui. Bora. Ah, tá. Aqui não tem como quebrar. Deixa eu ver. Vou pensar. Será que eu tenho que usar o triângulo ali, a ascensão do poder? Não, não deve ser. Deixa eu dar uma olhadinha em volta aqui. Ou talvez sim, né? Não sei. Deixa eu chegar perto primeiro. Ah, tá pra quebrar sim. Tá, peraí. Vê se tem que fazer isso. Isso! Pega aqui. Isso. Tem mais bichos, né? Ah, estão chamando lá. Ah, estão chamando lá. Bora. Esse aqui é um bicho que tá lá na demo No modo online, velho Ele é o primeiro boss do jogo, então, legal Tome Cadê os outros pra ajudar? Isso Já tinha olhado numa review Que... review não, né? O pessoal comentou na internet, galera É... não vai ter como eu controlar É... no... assim, vamos supor Eu tô lutando aqui E eu trocar pra outro no meio da luta, né? Só pra avisar Isso aí vai ser... Eu vou poder controlar quem eu escolher Pra controlar na hora do... antes da luta, né? Mas no meio da luta não dá pra trocar É uma pena, né? Poderia ter esse sistema Até o jogo do Sword Art Online Dá Bom, foi o que eu li, pelo menos, né? Mas... Vamos ver Cara, às vezes pode estar mentindo, né? Tá, a barra de atordoamento de um inimigo Enche enquanto ele sofre ataques Assim que ela estiver cheia A chance de conexão é ativada Aperte o bolinha durante uma chance de conexão Pra realizar um ataque conectado com membros do seu grupo Tem isso no modo online, talvez Tá, eu estou tentando Ó, cada ataque conectado realizado por você e pelo grupo Aumenta o nível de conexão É, ao alcançar 100% E todos os membros, é... E todos os membros realizarem um ataque conectado Você recebe vantagens temporárias Vem cá, amigão. Ele ativou o modo Berserker dele, velho. Barra de modo status do chefe. A barra do modo de um chefe será preenchida conforme ele sofrer dano. Uma vez cheia, o chefe entra em overdrive e se torna ainda mais perigoso. A barra de modo de um chefe também diminuirá se ele sofrer dano enquanto estiver em overdrive. Quando a barra estiver vazia, ele entrará no modo Break. Essa é a sua chance para bater para valer. Bora, gente. Toma aqui, meu amigão. Isso. Deixa o Zuto chamar a atenção dele, que aí eu bato nele por trás aqui. Tchau, amigão. Aí, apertar o L3 e R3 quando a barra de arcos celestiais, AC, né, estiver cheia, para usar um ataque devastador. A barra de arcos celestiais fica abaixo da barra de vida. É agora. Vai, vamos humilhar. Quebrou, só desceu o cacete agora. Aí, Combo Breaker. Quando várias arcos celestiais foram ativadas em sequência, um ataque final poderoso chamado como Breaker é ativado. Tente conectar as AC de Tuts para realizar uma cadeia completa. Quando estiver em batalha, pressione o TOT e o quadrado para mudar como os membros do grupo usam arcos celestiais. Aí, dá para me mexer aqui, ó. Pronto, morre aí, vai. Pronto, morre aí, vai. Pronto, morre aí, vai. Pessoal, então, foi mal aqui que o controle aqui não estava reconhecendo, né? Aí, sei lá o que aconteceu aqui. Bom, deixa eu só explicar um negócio aqui rápido. Eu tentei pausar aqui o diálogo, não tem como pausar. As cutscenes, se eu não me engano, tem como, mas os diálogos não. Então, quando vocês estão assim vendo o diálogo, vamos supor que alguém chama, vocês desativam na mesma hora a reprodução automática, tá bom? Porque senão vocês vão perder algum detalhe da história, né? Vocês podem até também ficar de boa para ver o glossário aqui, né? Que explica algumas coisas aqui, como eu disse antes. Mas só para avisar mesmo, não dá para pausar. Tem que tirar a reprodução automática, tá bom? É isso. E aí 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 Não, não é queira para o Gran Cipher? Pessoa, vamos voltar para o que não está chegando. Espere, por favor. Este caminho, parece que há uma cidade no próximo. Primeiro, vamos ver a informação sobre esse espaço. Vamos lá. E aí Se você está tranquilo, o seu sangue é rapidamente... Ok, está decidido. Vamos para a próxima cidade. Qual é a cidade? Nós somos um pouco divertidos. Eu lembro dela no anime. É, aquele Grand Cypher que apareceu de opção, pessoal. É aquele veículo lá que eles voam, né, pelos céus. Mas tá toda quebrada agora, então não tem por que se preocupar com ela, né. Eles vão ter que consertar ainda. Vamos lá. A cidade lá. As duas waifus aqui de momento aqui, ó. Catalina e Rosetta-san. Eu deixei aí passando pra vocês um pouquinho sobre cada um deles aqui, tá? Não vou ficar lendo tudo não, senão vai ser uma demora do caramba, beleza? Tá? Tá. 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 E aí E aí Nada, enfim E aí Eu quero ir ao lado de nós... É... É... Eu também tenho o meu corpo... Estou com a mão de uma mão? Não é só um tipo de transporte... Eu... Uh... Vinhagos e outros, vamos procurar o que mais. Ah... Se Luria está bem, então, é bom. Então, eu vou voltar para vir para o Gran Cipher. A Cidade pode ser possível. Então, eu vou ver o gosto da cerveja do novo de cerveja. Ainda no dia, né? É isso, o senhor. Muito bem. Beleza? e o aqua chimas né opa isso aqui a nova entrada adicionada aos arquivos mensagem da unidade de defesa ok e explore a cidade e aqui tem o adesivo os emotes para o modo online né aí é questão de comunicação cara que de genial velho fiz na cagada o troféu eu já tem como salvar e agora tem como legal legal ó o 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 Você também está aqui na região? Você realmente vai chegar onde você vai. Eu estou aqui onde você vai. Eu não estou aqui onde você vai. Por favor, mande-me para você para o Xero! é uma renomada comerciante que oferece uma abundância de mercadorias e serviços para viajantes e residentes. E sim, eu lembro, ela aparece no anime também. Na verdade, vamos negociar com ela agora mesmo, tá? Vamos lá. Troca de tesouros. Parece que você tem moedas Raffaele suficientes para trocar por fragmentos de coragem. É, o fragmento de coragem. Fragmento vento também. Vamos lá, de coragem. Vamos seguir o tutorial. Insira o número de fragmentos que você quer e selecione negociar. Hum. Sei lá quanto que eu tenho aqui. Ah, dá pra pegar só três só. Ok. Ah, o ferreiro. O ferreiro cuida de tudo relacionado com armas. Você também pode vender seus itens aqui. Vamos usar os fragmentos de coragem que você negociou antes para aumentar o nível da arma de protagonista. E tem dois loutros também, né? Obviamente. Selecione o número de fragmentos que você quer usar na arma. O nível da arma aumenta com base no número de fragmentos usados. Tem como escolher menos? Ah, tem se eu quiser. Ah, mas eu vou pôr seis logo de uma vez, vai. Não dá? Ah, tava sendo burro. Tava esquecendo de descer o negócio, velho. Eu pensei que ele ia direto assim que confirmava, né? Mas ok. Aqui tem que descer. O HP aumentou também de 23 para 71. Ataque de 9 para 15. E o nível foi de 1 para 7. É, andando pelas cidades. Os ícones exibidos no topo da tela indicam onde locais úteis ficam e o marcador de objetivo aponta para o próximo objetivo da história. Você pode salvar o jogo a qualquer momento no menu principal quando estiver na cidade. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ok, vamos ver mais coisas. Ah, ok. Tem vários pontos aqui de história, né? Vamos nesse aqui primeiro? Ela tá falando um pouquinho do que eles fazem. Ó, tem que falar com todo mundo, ó. Fale com Catalina, com Rakan, Io, Eugen e Rosetta. Deixa eu ver com o tempo de vídeo eu tô. Tá, vai dar uma hora aqui. Eu vou falar com todo mundo, aí eu salvo o jogo, aí eu paro por aqui. Eu vou falar com todo mundo, ó. Tem alguém que morrer. Então eu vou ficar no paro. É o Mariano, agora eu vou sair de cá. A gente vai lá. Ok, eu vou falar com todo mundo, ó. E aí De nada a ver, eu vou fazer um pouco de informação aqui, se eu não sei o que você sabe. Então, companheira, vamos lá! Eu me lembro de ver esse dinheiro. RAKAM. Sim. Onde está o nosso船? Onde está o seu braço? Mas... Você é um bom trabalho, mas... Você é um bom trabalho. Então... Bem... Um... 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 Pequena-pre Means- is it to the end up in the fim Do you have to look at the Marho? Um... 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 Ah, isso não é ruim, não é isso, né? Não se preocupe Mas... Não é um problema, né? E aí eu estava me lendo muito assim Não é por Ele por Ele, não é por você Então, eu acho que eles também tem o que dizer Eu também acho que eles falam assim Então, eu não sei se preocupe Sim. Obrigado. Sim, sim. É uma cidade de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui deve ser missão secundária. A Yota ali. Tem um lá. E mais um ali. Tem a Sierra aqui. Missão secundária também. Goblins como eu suspeitava. E bom, essa aqui é a cidadezinha da demo e aqui seria o lobby do modo online. né? Só que eu acho que não dá. É, ainda não dá pra falar. Vamos lá. Rosetta-san, o waifu de muitos aí, né? Não gosta de ficar fazendo muitas perguntas. Você não tem que pensar muito em profundidade N... não tem alguma coisa Sim, então... Então, você pode pesquisar o que é divertido? O que é divertido? O que é? Você tem que ver,触ar, experimentar, e dizer o que é divertido Eu quero te ensinar o que é divertido O que é divertido? Só que não é divertido É... É... Entendi Eu vou fazer isso Eu vou nos divertir Eu vou te pedir Você pode me pedir Você pode me pedir Você pode me pedir Você pode me pedir Eu vou te pedir Que... Não Eu não lembrava disso Da demo Hum... É... Ioh... Eu fui um mulher de Flamel A criança foi criada com a sua espada Ela é feita A atriz que utiliza tudo A espécie do malcórdia Ela é uma espécie de Deus Juuuuuuu O que queres? O que é isso? 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 Eu sou uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa com um artista de pesquisa. A Catarina é uma pessoa com um artista de pesquisa. Ah, ainda não. Eu tenho um artista de pesquisa. Nana, você também faz muito, mas você tem que ser uma pessoa com uma irmã. Qual é o melhor que você quer dizer? É claro que é o Catarina. Bem, será que vai acontecer? Agora eu vou ver o que é interessante. O que é que você quer dizer? Ah, então eu vou agradecer a qual você quer dizer. Isso é tudo, não é? Entendi. Ah, sim. Eu vou te agradecer também. Sim, companheiro. Eu gostaria de lembrar isso, mas... ... as técnicas das lutas são... ... as técnicas das lutas são... ... as técnicas das lutas. Se você achar que a lutas é difícil, ... eu vou te ver. pontos de maestria os PDM quando sobem de nível gaste pontos de maestria para aumentar atributos aprender habilidades e mais agora é uma ótima hora para ver os PDM em ação vamos tornar o Capitão mais forte a maestrias a todos os personagens podem se tornar poderosos vamos começar pelo Capitão Capitã né boa feminina digita a cada nodo de maestria desbloqueado com pontos de maestria aprender aprender o destruidor de armaduras é um bom começo a aprender uma nova habilidade agora você escolhe como gastar seus pontos ah eu posso seguir liberando aqui dela ou dos outros também né legal ou seja não foca só em um né tenta meio que deixar nivelado todo mundo vai eu tenho 10 pontos ainda vamos lá a tem ataque e defesa também né aumenta o HP a aumentar aqui o ataque vamos lá vamos Catalina-san Ataque de arremetida rápido e perfurador causa mais acerto ao atacar com o Ares e vamos ver aqui aí o é o Aroseta-san deixa eu ver o Zeta E aí e por enquanto acabou e eu vou uma coisa aqui não não é aqui pera aí e eu não sei não é isso aí é isso aí e espere pelos seus aliados na igreja tá deixa eu ver um negócio aqui E aí e eu não se esqueça de equipar os selos e armas você precisa deles para sobreviver o selo não tenho nenhum deve aumentar o dano das armas e tudo e agora eu consigo ver a fotinha de todo mundo aqui a ver com tempo de vídeo pessoal e eu só ir na igreja ali mais um pouquinho e pronto aí eu salvo e paro e para saber o próximo objetivo deles aqui e esperar esperar espero que não tenha luta que logo em seguida acho que não vai ter não tá se o jogo avisa é porque ele vai seguir na história né lembrando gente que tipo se eu for fazer se eu for fazer missão secundária eu não vou ficar gravando missão secundária tá vou fazer quando eu não tiver gravando né quando parar em partes igual tá fazendo na série do like a dragon 8 né eu paro e e começo a fazer as coisas explorar em off né só para deixar claro aí se eu descobri alguma coisa bacana falou faça umas missões que tem aqui que vai dar um bom xp papapá enfim eu vou só pegar um negócio aqui peraí e ver se tem mais algum do outro lado aqui vem tem ali ó e aí e uma missão secundária ali também caramba tem bastante coisa aqui ver é bastante missão no caso né e deve ser tudo para fazer na floresta ali que se for para fazer ali eu mesmo faço né bom gente eu vou parando o vídeo por aqui tá bom esse foi o primeiro vídeo da série de grão da blue fantasy relink lembrando de novo eu tô jogando no playstation 4 eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado para que acompanhe até aqui e se você é novo no canal se inscreva aí para ficar por dentro dos novos vídeos tá bom valeu gente até a próxima aí tchau tchau cadê aqui o acenar para vocês aqui de curvar se não o parabéns sinto muito peraí deixa eu achar aqui eu lembro que tinha um acenar aqui em algum canto velho e eu falar tchau tchau de novo aqui nós tem muita coisa meu deus cadê esse troço aqui vai até logo vai valeu gente tchau 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 tchau